Esse, esse é o Salatiel, caralho, só lança as bravas O Thiago aqui tá tocando, e cê manda ela Se não conhece ela, o nome dela é Larissa Depois que ela pega, é só chora e não me liga Bloqueia na WhatsApp, no Face e também no Insta O coração gelado, mas a Tchecano que esfria 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 Abra-cadabra, tipo um toque de mágica Se eu dou lança pra ela, ela vem me chupar Se tá ter uma conha, por cima que se é terra Eu aprendi a fazer mágica, agora eu tô assim Aprendi a fazer mágica, agora eu tô assim Abra cadabra, sim, salabim, passa logo essa xereca pra mim Passa logo, passa logo, passa logo, passa logo, passa a xereca pra mim Passa logo, passa logo, passa logo, passa logo, passa a xereca pra mim Abra cachabro, se ser labigo, vai passar barxeriquinha pra bico Passa lá, não passa lá, passa lá, passa lá, passos aqui a Upper Katie Passa lá, não passa lá, passas lá, passos aqui a Upper политica Coração gelado, mas a tcheca nunca esfria Se esse é o salatiel, caralho só lança as bravas O TH aqui tá tocando, isso é mandelo Entrando em mim, vô, 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 vô